Olá, eu sou a Leiliane Germano e está começando mais um episódio do podcast Como Nascem as Pesquisas, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF. Hoje, converso com aluna de mestrado do PPG com UFJF, Estela Lott, sobre o projeto Fotojornalismo e Ativismo Político nas Eleições de 2018. Oi, Estela, como nasceu a sua pesquisa? Olá, Leiliane. É um prazer falar com você e com nossos ouvintes. A minha pesquisa nasce a partir da união de alguns dos meus interesses, fotografia e política. Eu atuo profissionalmente como fotógrafa há seis anos e como fotojornalista há cinco. Além disso, eu me interesso por política e por movimentos sociais. E, mais ou menos em 2016, eu senti que precisava estudar mais sobre esses temas, além de agir politicamente. Fotografia e política podem se relacionar de diferentes maneiras. Na minha pesquisa, eu estou mais interessada nas fotografias produzidas por ativistas. Existem práticas de produção de fotografias que são politicamente orientadas. Essas atividades ganharam muita visibilidade, por exemplo, após os rompimentos das barragens de rejeitos de minérios em Mariana e Brumadinho. Fotógrafos e fotojornalistas, que são ativistas ambientais, produziram imagens muito sensíveis que circularam o mundo todo alertando para o problema da mineração em Minas Gerais. Esse é só um exemplo. Mas essas imagens politicamente orientadas são produzidas nos mais diversos contextos sociais e têm o objetivo de informar, de denunciar, de sensibilizar para esses problemas da nossa sociedade. Então, eu estou propondo um estudo que tem, entre os objetivos, identificar esses novos usos sociais e funções da fotografia, entendendo que ela é um subproduto de processos sociais. Ou seja, mais do que simples representações bidimensionais, a fotografia tem uma narrativa, ela tem uma história e existem intenções inerentes a ela. Para ajudar nessa compreensão, eu tenho usado autores como Raymond Williams, Willem Flusser, Higdebor, entre outros. Eu escolhi o período eleitoral de 2018 como um recorte, porque nessa época teve uma produção muito intensa de imagens sobre as diversas manifestações que foram consequência da polarização política daquele momento. Muitas dessas fotografias estão nas redes sociais, uma vez que essa prática ativista é independente do jornalismo tradicional. Ou seja, nós não vamos encontrar essas imagens nos jornais brasileiros já tradicionais. Então, eu pretendo buscar no Instagram da Mídia Ninja, que é uma rede independente, essas imagens que vão compor a minha amostra. Além da análise das imagens, eu espero que eu consiga fazer uma discussão sobre a fotografia como uma forma de ativismo inserida numa rede ou Instagram que não é a mais adequada para fotografia informativa. Obrigada, Leliane. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre a minha pesquisa aqui no PPG.com. Muito obrigada, Estela. Muito interessante e relevante a sua pesquisa. Não perca os próximos episódios do podcast Como Nascem as Pesquisas. E para saber outras informações sobre o nosso programa, acesse o site www.fjf.br.ppg.com. E também nossas redes sociais, Instagram e Facebook, PPG.com.ufjf. Como nascem as pesquisas, PPG.com.ufjf.